Para cada copo de refrigerante que você ingere, você teria que ingerir 36 de água para colocar seu corpo no ponto de equilíbrio. Todos atentos à palestra. Mais de 100 alunos do ensino médio desta escola pública de Taguatinga, localizada a 30 quilômetros de Brasília, ouvem as orientações sobre a importância da alimentação saudável e de uma boa higiene bucal. A ação complementa as atividades em sala de aula. Nosso conteúdo visa o trabalho relacionado à composição química celular. A gente trabalha os carboidratos, as gorduras, as proteínas, a importância da água, dos sais minerais. A equipe de profissionais que dá a orientação faz parte do programa Saúde na Escola, o PSE. Criado em 2007, o programa envolve os Ministérios da Saúde e da Educação e os municípios. O foco é a melhoria da qualidade de vida dos estudantes por meio da prevenção. O PSE já está presente em 90% dos municípios do país e já tem ações planejadas para dois anos em mais de 85 mil escolas. A escola de Itaguatinga, por exemplo, ainda vai ter muitas atividades pela frente este ano. Nós teremos em setembro uma outra ação do posto de saúde, juntamente com os alunos, sobre o HPV. Teremos ainda o pedal social, que é uma culminância dessa parte de saúde, de alimentação, de promoção da saúde. Nós ainda teremos, ainda esse mês de agosto, a presença do posto de saúde tratando das vacinas da primeira infância até a vida adulta. Em todo o país, o programa conta com o apoio de mais de 36 mil equipes de atenção básica do SUS. E será possível envolver mais de 20 milhões de estudantes, que vão poder ajudar nas atividades e aprender. Como os alunos de Itaguatinga, que agora sabem que se alimentar bem e cuidar dos dentes são atitudes importantes. Na palestra, mostrou para a gente como cuidar da saúde é importante, porque muitas doenças podem começar por a boca. Ajuda a gente se informar mais, por exemplo, a informação do refrigerante que ele deu ali para a gente, que a cada um copo de refrigerante, a gente tem que tomar mais ou menos uns 36 de água, assim, para poder meio que reverter o efeito do refrigerante no nosso organismo. Esse projeto vai ser muito interessante para nós, que é um projeto de estética, e como é financiado do governo, é para nós. Então a gente tem que saber justamente para não ficar alienado.